Fala galera, aqui quem fala é o Vagabro de novo trazendo mais um vídeo de Rocket League ou sobre Rocket League né, que eu tô trazendo todos os dias aí pro meu canal, tô tentando manter essa meta pelo menos nas férias que eu tenho tempo e bom, chega mais de falar coisas com nada a ver hoje eu vou fazer um vídeo informativo pra vocês é mais informativo e dando algumas dicas bom, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição, vai tá aí embaixo então você clica ali e você vai ser redirecionado pra essa página aqui porque tem umas coisas que eu quero explicar pra vocês sobre esse site que é muito legal que você que joga e você quer saber algumas estatísticas e coisas do tipo é bem legal de olhar também ou também descobrir rankings de pessoas que você quer descobrir, sabe e essas coisas bom, primeiramente vai cair nessa aba, você tem que fazer login no site vocês vão ver que aqui no canto tem sig up e login é só vocês clicar em login que vai aparecer, vocês podem logar na conta da Steam mesmo dá pra logar na conta da Steam, do Discord, do Twitch, do Reddit e do Twitter eu particularmente prefiro que vocês entram na da Steam, né beleza, vou dar um remember aqui, vou logar certinho aqui, beleza logou aqui no site, vocês podem ver que aqui no canto já tem meu nome aqui na Steam, ó vagabos aqui no canto e bom, o que eu quero mostrar pra vocês vocês estão vendo esses três risquinhos horizontais aqui? bom, vocês cliquem aqui vai ter as opções que o site tem, beleza? ele também tem trocas, mas eu não vou entrar na questão de trocas agora dá pra você ver seu inventário também mas enfim, eu vou mostrar sobre o rank e essas coisas vocês cliquem aqui nessa opção, rank tires beleza? vai carregar essa página aqui, ó isso aqui são todos os ranks do competitivo no Rocket League e bom, o que isso tem a ver? o que eu quero saber dessas porcaria? bom, vocês estão vendo, ó vou pegar por exemplo o Shooting Star o Shooting Star vai de 740 de rating até 834 o All Star vai de 820 a 913 aí vocês me perguntam por que diabos o Shooting Star vai até 834 e o All Star começa em 820? porque acontece às vezes de você ser divisão 5 do Shooting Star, por exemplo e você ter mais rating, ponto rating do que alguém que é divisão 1 de All Star pode acontecer isso também beleza? e bom, quando vocês clicam aqui em cima do símbolo de qualquer nível vai carregar todos os pontos de rating que você precisa em cada divisão em todos os modos, ó tem o modo solo, double solo, standard, standard vocês veem que muda sim os pontos em doubles é o mais alto, beleza? e bom por que isso tem a ver alguma coisa? é só pra vocês verem as estatísticas quantos pontos vocês precisam essas coisas e bom eu vou mostrar agora uma parte legalzona aqui aqui em cima, olha essa aba aqui depois de Steam se você no caso quer ver seu perfil você é do PS4 ou você quer ver o perfil de uma pessoa do PS4 vocês cliquem aqui seleciona o PS4 e anota o nome dela certinho, beleza? o ID se é do Xbox é a mesma coisa clica aqui Xbox e digita a game tag do Xbox no meu caso eu vou digitar meu nome aqui às vezes ocorre um erro de não achar digitei certinho o vagabes e ó vocês podem ver que não achou nenhum player com esse nome isso acontece aí de vez em quando então vocês tem que entrar na conta da Steam de vocês e copiar o endereço da página beleza? tô aqui na minha conta ó cliquem com o botão direito copiar o endereço desta página vocês voltam aqui é só vocês virem aqui e colar é só colar o endereço aqui e dar um buscar ó vocês vêem que carregou todos os meus dados e estatísticas vocês vão ver que ó nesse ladinho aqui está escrito Season 3 que é temporada 3 que é essa que a gente tá agora que vai terminar em fevereiro provavelmente tem eu não tenho Season 2 e nem a da Season 1 porque eu nem joguei ranqueada nessas temporadas aí tem players que tem porque jogaram no meu caso não vocês vão ver ó dá pra ver todos os meus ranks aqui ó divisão 4 no solo Shooting Star All Star eu sou divisão 1 no Double no caso e no Standard eu sou Shooting Star divisão 3 e no Solo Standard só tem uma partida então não mostra nada e bom eu vou pegar o exemplo aqui do Solo Shooting Star que eu sou divisão 4 vocês estão vendo que eu tenho 76 partidas só eu sou um cara que não joga muita ranqueada então por isso que eu tenho poucas partidas ó eu tenho só 76 de X1 96 de X2 e 114 de X3 eu tenho só uma só uma de Solo Standard né e bom por exemplo ó eu quero ver a minha estatística no X1 vocês vêem que meu rating é 814 vocês cliquem nessa flechinha verde vai carregar aqui os pontos porcentagem que eu tenho pra subir e pra descer como vocês podem ver eu só preciso de mais 2 pontos pra subir de divisão ou seja pra ir pra divisão 5 e eu preciso perder 16 pra perder de divisão ou seja eu tô muito mais perto de upar do que cair isso é bom também você saber às vezes que você perde e não perde divisão você quer saber por quê por causa desses pontinhos aqui e aqui também mostra o nível beleza no caso Shooting Star eu preciso ganhar 21 pra upar o Star e eu preciso perder 73 pra voltar pro Rising Star aí vocês podem ver aqui embaixo ó aqui embaixo vai ter o que que é isso né aqui você tá se perguntando o que que é isso esse são quantos lados aqui 6 lados né esse hexágono aqui preto é a média dos players em ranqueada e esse e esse azul aqui é a minha média beleza não é média não é minha estatística mesmo e bom é o seguinte isso aqui parece aquele negócio de videogame né bem parecido é o seguinte que é uma comparação beleza ó vocês podem ver se eu vinha nessa bolinha preta aqui em assistências a média dos jogadores em assistências em ranqueadas é eles terem feito 1472 eu no meu caso eu tenho bem menos eu tenho 586 eu tenho bem menos que a média em todos né talvez MVP aqui eu tô bem pertinho ó a média de MVP dos jogadores em ranqueada é 731 eu tenho 576 é porque eu mal jogo o ranking a maioria tem mais jogos que eu então minha média é bem baixa mesmo isso aqui é bem legal eu gosto de comparar isso aqui é legal pra vocês verem e aqui embaixo sim tá o gráfico aí do da sua evolução em ranqueados aqui tem todos os modos ó esse aqui é o vocês podem ver que é a double é o X2 esse laranja é o X3 esse azulzinho é o X1 e esse verde é o solo standard a data eu acho bem bugada porque ó aqui diz que eu fiz um jogo no dia 7 de dezembro no solo standard é mentira o único jogo que eu fiz foi aquele que eu gravei que foi esse ano ainda mas bom aqui mostra a evolução você vê que a minha reta é quase constante porque eu nem jogo muita ranqueada e não muda tanto vocês podem tá clicando aqui ó nessa a minha tire aqui também pra ver os jogos aí vocês vêem aqui no dia 13 de dezembro era Shooting Star Divisão 4 em X1 All Star Divisão 4 em X2 e era Shooting Star Divisão 4 em X3 aí vocês podem ver aí qual divisão e qual rank vocês eram todos os dias aí que passaram né e bom vocês podem o legal é que vocês podem tá procurando pessoas que vocês não sabem o rank e vocês querem ver por exemplo um jogador muito bom aí que vocês não sabem eu vou pegar por exemplo um youtuber que é gringo aí muito famoso que faz sua style é o Jayzer né eu vou ver se vai achar diretão o nome dele opa vai achar diretão o nome dele só pra mostrar pra vocês ó achou direto beleza ó vocês podem ver que aqui no canto agora ele tem a Season 2 também ó ele tem a 3 que no caso esses são os ranks dele nessa temporada aqui ele é o rank mais alto em todos vocês podem ver que ele tem muitas partidas em cada modo menos no solo standard justamente pra pegar rank alto né e bom aqui vocês podem ver na Season 2 o rank que ele atingiu no final da Season beleza acho bem legal isso também e bom aqui pra baixo vocês podem ver que a média dele esse hexágono o hexágono preto não muda pra ninguém beleza porque a média dos jogadores vocês podem ver que a média ele tá muito acima da média o hexágono tá bem pequenininho aqui e vocês podem ver a média de saves é 2.631 e ele tem 9.753 é bem mais da média justamente porque ele deve jogar muito ele é bom também ele joga bastante e olha só a diferença do gráfico dele de evolução do meu você pode ver que o dele é zigue-zague pra lá pra cá pra lá pra cá parece aquelas aqueles negócios de batimento cardíaco o meu era assim retinho tranquilo justamente porque eu quase nem jogo ele deve jogar quase todo dia e muda toda hora se eu clicar em tire vai dar pra ver olha quanta bolinha que tem aqui quanto jogo que ele fez quanto jogo quanta partida quantas coisas que ele fez né e bom acho que isso foi o vídeo era uma coisa bem legal que eu queria mostrar pra vocês vocês aí sei lá tem uma pessoa que joga bem ou joga mal vocês querem descobrir o ranking que ele é quantas partidas que ele fez pra atingir tal ranking não sei se vocês querem ver é só você ter o link da Steam dele ou botar o nome dele certinho aqui que as vezes acha no caso o Jayzer achou o meu não achou né é eu sou um bosta mas é isso aí meu acho que espero que tenha ajudado acho bem legal esse site aqui pra vocês verem as estatísticas como você tá indo evolução e tal beleza e bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí se gostou já deixa aquele like se inscreve se você não é inscrito e é isso aí se vemos no próximo vídeo valeu eu fui tchau tchau